Ah, filho, o que é que viria lá de que ele irá vira na rua? Essa vai ficar aqui. Ok. Ok, então há algumas coisas que nós acertaremos aqui, que eles não vão me dar o seu piso. É, não vai, seu piso. A ver, eu vou me dar o que é que é. Ok. Ok. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto